No Tag Games de volta e pessoal dessa vez mais uma notícia aí de PES 2017 muita gente tá se perguntando se vai ter mais data pack DLC né do PES 2017 famoso 4.0 que já teve no PES 2016 porém no PES 2017 já foi confirmado pelo Adam Bate que é o representante da Konami onde ele disse que não teremos mais a DLC DLC esse ano para essa edição do PES 2017 então ele só confirmou que ainda teremos como a gente tá tendo né atualizações de elenco de plantéis e tal semanais aquela coisa toda das atualizações ao vivo porém não teremos DLC 4.0 onde vai atualizar chuteiras ou estádios bolas faces de jogadores etc então esse vídeo era mais para avisar porque muita gente me pergunta se vai sair mais DLC se vai vai ter uma atualização maior aí no PES 2017 infelizmente não então eu vou continuar lançando aí trazendo para vocês option files e patch sempre quando tiver porque é só isso aí que a gente vai conseguir para atualizar nosso PES de forma mais radical digamos assim então é isso aí guisada espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem mais alguma dúvida ou comentários sugestão ou crítica deixa nos comentários aí que eu respondo em breve para vocês beleza forte abraço a todos todos os vídeos e falo é e 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